A história começa com um pequeno birralho Que tinha vários sonhos escondidos no armário Queria ser das estrelas a mais brilhante Sonhava ser o pequeno que venceu o gigante Mas mesmo assim nunca parou de sonhar Pois ele sabia que iria se realizar Aquele sonho que ele sempre sonhou Segurar um microfone e ser chamado de cantor Da família não teve o apoio de ninguém Antigamente eles iriam, mas agora eles aplaudem A mãe dele falava que ele era maloqueiro Mas nem ela sabia que ele era um guerreiro Várias derrotas e não parou de lutar Pois no coração de um maloqueiro que você está Várias vida errada, mas aí quem nunca errou Quando tava caído foi o rap que o levantou Hoje ele cresceu e já sabe como é Que esse mundo nos derruba, mas também deixa de pé Agora ele não para, ele tá no proceder Mas aquele birralho tá cantando pra você Papel e caneta mudou a minha vida Agradeço a Deus por minha vida ser corrida Passo opinião, eu boto logo um fim Exploda-se você, eu faço isso, é por mim Vários parceiro meu querendo parar de lutar Mas já vou avisando, você tem que acreditar Se quiser rir, pode rir A minha vitória eu conquistei, por isso estou aqui Vários parceiro meu querendo parar de lutar Mas já vou avisando, você tem que acreditar Se quiser ir, pode rir A minha vitória eu conquistei, por isso estou aqui Lembra do passado, se não lembra eu vou lembrar Guspinha em mim, e hoje comigo quer colar Se fala de mim, pode crer que eu nem ligo Ninguém viveu o que eu vivi e ninguém vive o que eu vivo Eu tô no proceder e no poço da poupeira Várias verdades de trase em tom de brincadeira Falou tanto de mim, queria me derrubar Mas a mão de Deus é forte para me levantar Agradeço a Deus por ter me dado esse dom Um abraço pra turma que tá curtindo esse som No meu rap eu me orgulho e não vou desistir Só sigo os conselhos da turma de Jundiai Vários parceiro meu querendo parar de lutar Mas já vou avisando, você tem que acreditar Se quiser rir, pode rir A minha vitória eu conquistei, por isso estou aqui Vários parceiro meu querendo parar de lutar Mas já vou avisando, você tem que acreditar Se quiser rir, pode rir A minha vitória eu conquistei, por isso estou aqui É, ae, satisfação total Jundiai Obrigado a turma que me ensinou, tá ligado? A nunca parar de sonhar e a nunca parar de desistir Correr atrás do meu sonho, mano Satisfação total, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau